Que benefício a gente espera que isso traga? A partir de novembro, os 14 mil estudantes do 6º ao 9º ano das escolas municipais vão ter passe livre para andar de ônibus. A medida foi assegurada pelo prefeito Geraldo Júlio e representa mais um compromisso fixado no programa de governo do gestor. Nesta segunda-feira, o prefeito recebeu em seu gabinete representantes dos estudantes e destacou a importância da iniciativa. É um benefício também para a família, porque esse benefício representa algo entre R$ 700 e R$ 800 anuais para aquela família que tem um aluno. Se tiver dois, até três, pode ser mais de R$ 2 mil esse benefício, que pode ser voltado para a melhoria da qualidade de vida da família e daquele próprio estudante. Cada estudante vai receber um cartão magnético com 70 passagens por mês. O passe livre vai poder ser utilizado pelos alunos nos dias úteis e finais de semana para o lazer. A iniciativa vai garantir também o acesso livre para o acompanhante do estudante com deficiência. O investimento é de mais de R$ 1 milhão. A partir de agosto, os alunos começam a ser cadastrados. Em setembro, os cartões serão confeccionados e em outubro já começam a ser distribuídos. Há 70 anos, os estudantes lutavam por uma conquista, e essa é uma conquista que a gente chama de conquista histórica, que dá para os estudantes o benefício de a gente ter não só o acesso de entrar e sair da escola, mas ter o acesso garantido de ter acesso à escola e a outros instrumentos de formação, como é o caso da cultura, como é o caso de outros instrumentos de formação, que nós, estudantes, temos o direito garantido agora. Obrigado.